Boa noite, pessoal. Aqui é do programa Cristal Cósmico, hoje vindo com uma energia maravilhosa, uma energia de muita luz, de muita paz, pedindo a Deus que oriente a cada um de vocês, pedindo licença para entrar dentro da casa de vocês, agradecendo essa oportunidade de estar de novo com vocês. Hoje eu estou aqui com a Simone. Boa noite, Simone. Boa noite, Dorin. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem. Você está falando de onde aí, Simone? Eu estou aqui em São Paulo. Você está onde? Eu estou em Otaciliposta, Santa Catarina. Gente, olha só, a mulher está lá do outro lado. Tudo isso, gente, é a gente se prevenindo, né? Eu falei para ela, não precisa vir de avião para cá, não, que você vai ter que pegar, ir para o aeroporto, você vai ter que pegar, pegar um Uber aí. Não, não precisa nada disso. A gente consegue aqui fazer online, aí ela arrumou um rapaz, um técnico aí que veio com uma câmera maravilhosa, deixou ela assim, mais ou menos assim, produzida com, porque ela usa, gente, o ozônio, e ela está usando o ozônio direto até ela ficar mais nova, assim, por exemplo. Não é isso? É isso aí. O ozônio, ele é rejuvenescedor, né? Ele é... Falei, falei. Dorin está precisando usar também. E como começou tudo isso? Você se tornou terapeuta? Então, eu me tornei terapeuta 11 anos atrás, depois de tanto buscar algo, né? Que eu não encontrava. Tudo que eu trabalhei, nada funcionava. Até que eu aceitei, né? Que eu era uma terapeuta. Aí comecei a trabalhar com reiki, né? Massoterapia, né? E argiô. Foi a minha primeira, meu primeiro trabalho, 11 anos atrás. Eu me formei, né? Mestre de reiki, massoterapeuta, com argilas, né? E pedras quentes. Era o que eu fazia. Eu montei uma salinha no fundo da minha casa, né? Tinha apenas uma marca, né? E uma cortina que separava alguém que ficava sentado aguardando. É, mas como é que foi sua vida na juventude? Depois você ser sensitiva como é? Intuitiva, que eu sei. Porque você, a sua família te aceitou quando você era mais nova? Você sentia as coisas? Como que foi a sua adolescência? Como foi? Eu acho que aos oito anos de idade, aconteceu alguma coisa que você falou, nossa, será que eles vão me aceitar? Então, né? Quando eu tinha oito anos de idade, aconteceu algo assim, pra mim, inusitado, né? Um dia eu acordei e minha mão tava azul. Eu chorava, eu não sabia o que era isso, né? E sempre vinha muitas coisas, né? Muitas luzes, muitos visitantes lá, que eu morava no interior, né? No interior daqui, de autossilipósita. Então, via bastante coisas, assim, que pra mim era muito estranho. No mínimo estranho, hoje eu sei o que é, né? Então, foi o que aconteceu. Aí eu fui crescendo, né? Sempre com aquela... ia nos lugares, não podia parar, né? Não podia parar, não conseguia ficar muito tempo. Dependendo da pessoa, eu tinha que correr. Enfim, tive quadros depressivos, tive momentos muito difíceis na minha vida, sabe? Até vontade de suicídio eu tive. Entendi. E essa vontade de suicídio que foi fazendo você procurar ajuda, procurar um terapeuta que seja, um psicólogo, e você pegou gosto pela coisa? Não. Como que foi? Você analise. Eu sei que não é muito legal falar a idade da gente ao vivo, né? Mas imagine há 30 anos atrás. No interior, tinha terapeuta? Não existia. Não existia. O que que eu fiz? Eu lia muita Bíblia, que era a única coisa que eu tinha disponível naquele tempo, né? Era isso que eu lia. E isso me ajudou muito naquele tempo. Então, o tempo passou. Quando eu fiz 15 anos, eu me casei. Me casei muito novo. Entendi. Entendi. Certo? Então, me casei com esse monte de tumulto na cabeça, sem entender nada. E foi o que aconteceu, né? E nada dava certo. Eu tinha muita vontade de desenvolver algo, fazer algo, mas eu não sabia o quê. Então, eu tentei de tudo. Mas tudo que eu tentei faliu. Nada deu certo. Até que, na minha última falência, eu comprei vários livros, me enterrei no interior e comecei a ler. E até que eu encontrei um que me chamou muita atenção, que foi o reiki. Aí eu fui entender o que eu tinha nas mãos. Que era uma energia de cura. Porque eu passava a mão das pessoas que estavam com dor e essas pessoas, elas se curavam. Não sentiam mais dores. Então, eu fui entender e investir, primeiramente, no reiki. Foi a primeira coisa que eu despertei pra fazer. Depois do reiki, aí veio a massoterapia, as pedras quentes, as outras coisas que eu me apaixonei também, né? E depois que eu fiz os cursos e me formei nesta área, eu montei a minha sala. E eu fiz um propósito com o universo. Eu atendi um ano gratuitamente aqui na minha cidade pra mostrar o que era esse trabalho. Porque as pessoas entendiam como bruxaria, né? Um reiki. É. Bem isso mesmo. Aham. Aí depois veio cromoterapia. E daí depois veio outras técnicas. E daí depois ortomolecular. Osnônio, né? E agora, por último, oxogênioterapia. Que é as técnicas que eu trabalho. Entendi. Como que surge? O que que é osnônio? Osnônio é a junção de três moléculas de oxigênio, né? Que elas se juntam com o oxigênio e formam o gás ozônio. Ozônio, camada de ozônio, atmosfera, proteção da nossa atmosfera, camada de ozônio. Então, o ozônio misturado com o oxigênio, eles formam o gás mais poderoso, natural, do mundo, do planeta, pra você ter uma ideia. Entendi. Então, fantasticamente. Eu chamo de ozônio é a luz nas trevas. Porque o que a gente realiza aqui, vocês não têm noção. E como que o ozônio você sentiu? Porque você me contou um sonho, né? Queria até que você contasse com o pessoal esse sonho ao vivo aí. Esse toque que o universo deu pra você. Bom, como a gente já tinha conversado antes, você tinha me proposto a gente fazer um programa pra mostrar meu trabalho, né? Mostrar a clínica e tal. Falar da minha trajetória. Mas, então, eu nem tinha pensado mais, né? E fui dormir. Aí, à noite, eu tive um sonho, uma intuição que o ozônio seria a junção dele pra eliminar esse mal que nós estamos enfrentando agora. que ele seria o fungicida bactericida mais poderoso que a gente tem na atualidade e do universo. E esse vírus... Não sei se caiu, se deu pra ouvir. Deu pra ouvir. Fui eu que coloquei. Eu sei que não sei pra você ficar sozinha aí. Ah, tá. Entendeu? Então, ele é o maior fungicida bactericida do mundo. Natural, né? Não seja confundido com olho e a pata, né? Certo. Esse tratamento, por exemplo, hoje, que você faria nas pessoas que têm, por exemplo, um sintoma de estar com esse vírus, seria presencial? Você faz à distância? Como funciona esse atendimento? Você tem a máquina aí, eu sei, pra mostrar também pras pessoas? É, eu tenho a máquina aqui, não a de aplicação, porque a de aplicação fica na maca onde é aplicado os ozônios. Eu tenho a máquina de ozônio que eu utilizo na água, tá? Que eu vou mostrar aqui pras pessoas. Certo, que maravilha. Você quer mostrar? Eu vou deixar você sozinha agora mostrando e pode ficar à vontade. Ok. Bom, pessoal. Eu vou mostrar aqui. Tinha uma ajudinha aqui. Aqui, ó. Aqui está a máquina de ozônio, né? Então, o que a gente faz na água? Ela tem uma bolinha que eu vou pôr dentro da água e eu vou ligar a máquina. Eu deixo ela ozônio ficando um tempinho. Se você olhar, ela está borbulhando. Ó. Isso aqui é ozônio na água. Ele vai tirar flúor, cloro, ele vai tirar todos os metais pesados que tem na água. Ele vai eliminar tudo e vai deixar uma água pura pra você tomar. Que ela vai direto na tua célula oxidar, limpar, né? Porque o nosso corpo, ele é 80% de água. Então, se você toma uma água pura, você vai ter uma saúde melhor, uma vida saudável, né? Então, esse ozônio, ele tem um cheiro muito forte. Sabe como é que é o cheiro do ozônio? Quando chove, que você está, assim, bem seco, que está aquela poeira, quando chove, dá aquele cheiro. É esse cheiro que tem a máquina de ozônio. Por isso, ela é o ozônio. Então, aqui, pra mostrar pra vocês, é o ozônio trabalhando na água, limpando, tirando todas as impurezas e matando qualquer bactéria. Então, não tem bactéria resistente ao ozônio. Até hoje, segundo as pesquisas, não existe nenhuma bactéria que resistiu ao ozônio. Até tem uma matéria, que depois eu vou deixar um link ali, pra vocês verem, do Hospital das Clínicas, aí em São Paulo. Que a única bactéria que deu jeito numa super... Que o único material que deu jeito numa superbactéria foi ozônio, tá? Ela matou 20 pessoas no Hospital das Clínicas. Eu vou mostrar aqui, eu sei se vocês estão vendo a maquininha. Todo mundo pode adquirir a maquininha, tem em casa, tá? Eu recomendo, super recomendo que todo mundo tenha, porque é saúde, gente. É saúde, tá? Porque você pode usar nos alimentos, tirar o agrotóxico dos alimentos. Hoje você come 5 quilos de agrotóxico no alimento por ano. Isso tudo vai ficar no teu organismo. Vai calcificando, vai estagnando os teus órgãos. Calcificando a glândula pineal, que é a nossa glândula mais poderosa que a gente tem, né? Então, o ozônio, ele faz isso a nos auxiliar. E aonde as pessoas podem estar comprando essa máquina de ozônio? Oi? Aonde a pessoa pode adquirir essa máquina de ozônio? Olha, essa máquina de ozônio, ela tem pra vender no Mercado Livre, por exemplo. Mercado Livre? Na água, né? Certo. Já a máquina que é pra trabalho, essa ela não é vendida em qualquer lugar. Você tem que fazer o curso, tem que se formar pra tela, né? Que é a máquina pra trabalho terapêutico. Certo. E como eu te perguntei, esse tratamento não faz online, né? Esse tratamento não faz online. É, porque é o que as pessoas mais perguntam, né? As pessoas estão muito preocupadas agora. E como eles fazem? Eles teriam que ir até Santa Catarina? Então, eu acredito que talvez através dessa live que a gente está fazendo, alguns terapeutas se revelem, né? Se mostrem pra fazer aí mesmo. Eu acredito que tenha, com certeza. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Inclusive, se quiserem também entrar em contato comigo, eu vou deixar os telefones aí, vocês podem entrar. Eu vou pegar lá, eu vou lá. Inclusive, a gente está fazendo aqui e distribuindo com a cidade gratuitamente, como auxílio, as garrafinhas de água. Põe o seu ônibus, pessoal, aqui, tá? Aí, eu já passei a live aqui, quem estiver assistindo aí. Pode vir aqui, que a gente está distribuindo gratuitamente pra ajudar. E esse curso, você dá também, esse curso pra trabalhar com ozônio? É assim, Dorinho. O curso de ozônio, eu não dou. Mas, eu posso ensinar e você pode fazer o curso e fazer uma especialização comigo. Isso você pode fazer. Mas, o curso sim, eu não dou, tá? Eu sou formada em ozônio, mas não pra dar curso. Teria que ser numa instituição. E qual mais especialidade tem a sua clínica aí, em Santa Catarina? O urto-molecular, né? Por quê? Eu juntei o ozônio com a urto-molecular e a oxigenoterapia, que são mais fisicamente, né? Por quê? Com ozônio, eu ajudo a limpar e oxigenar. E também, eu trabalho com desintoxicação, que a minha clínica é principalmente desintoxicar, limpar. Então, eu junto o ozônio, a desintoxicação, que é o detox, e uso a oxigenoterapia. Então, limpo oxigênio e suplemento. Suplemento são o quê? São suplementos que você não tem. Por exemplo, tem pessoas que comem em excesso algo que elas acham que tá precisando, mas não estão precisando. Através do meu aparelho de ressonância magnética quanto, eu consigo detectar quais os suplementos que estão faltando no teu organismo, quais as deficiências e quais as intoxicações que você tem. Por exemplo, chumbo, mercúrio. Tudo isso vai pro teu organismo e acaba estagnando o teu processo. Então, através do exame, eu já sei o que fazer com você. A primeira coisa que a pessoa chega aqui, ela passa pela máquina de ressonância magnética quanto? Após isso, a gente vai tratar ela adequadamente com os procedimentos que são necessários. E assim, hoje, devido ao homem ter detonado a terra, acabado com a terra com agrotóxicos, coisas inorgânicas, ela ficou sem nutrientes. Então, quando se tem uma planta lá, ela não vai receber toda aquela nutrição, tudo aqueles minerais que o ser humano precisa pro seu dia a dia. Então, hoje é extremamente necessário suplementar, né? Suplementar porque você não tem todo o suplemento que você precisa. Entendi. E você falou também que o ozônio também é uma prevenção contra o coronavírus? Correto. Por quê? Através de alguns procedimentos feitos aqui, semanalmente, uma vez por semana, a gente consegue deixar a pessoa imune a isso. Por quê? Porque ele vai entrar, ele vai ficar agindo oito dias no teu organismo, não deixando que nenhuma bactéria, nenhum vírus chegue até o teu organismo. Levando a tua imunidade. Por quê, gente? O coronavírus só pega em pessoas com imunidade baixa, sabe? Então, isso é uma coisa que ninguém tá entendendo e o desespero tá pegando, né? Então, gente, se você tiver uma imunidade boa, se tiver em alta, se ele entrar no teu organismo, ele não vai ter onde sobreviver, né? Só se ele tiver campo biológico pra se desenvolver. Senão, ele vai entrar e morre. Ele vai morrer, ele não tem como se desenvolver num campo biológico em alta. E cuidadamente, né, Dorinho? Cuidadamente, extremamente necessário pra isso, nesse momento. E vibrar em alta frequência e tudo. E usar no corpo aquilo que eleva a tua imunidade, né? E uma das coisas é o ozônio. Você vai num local onde eles fazem os procedimentos com ozônio, compra um aparelho de ozônio, tem em casa, né? Pra você se prevenir e não deixar que ele chegue até você. Inclusive, aqui na clínica, a gente tá fazendo esses procedimentos, principalmente nos idosos que são, tem mais facilidade pra pegar esse vírus, né? E essa clínica, se o pessoal precisar entrar em contato, como que eles entram em contato com você? Essa clínica... É, ela é clínica de desintoxicação com a indústria seco. Até, você pode deixar abaixo os links, eu te passo ali pra deixar abaixo, né? Pra as pessoas poderem ter o meu Facebook, né? Pode passar o WhatsApp da clínica, os telefones da clínica. O pessoal pode entrar em contato, que a gente vai auxiliar nesse momento que tá passando, pra que você tenha mais segurança em passar esse momento, né? Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar. Essa energia que vamos agora passar pra ser o seu vírus. Porque, veja bem, o pessoal tá preocupado com o vírus. Eu até vou colocar no ar, eu ia colocar no programa de amanhã, mas deu vontade de colocar agora. E tô preocupado com o desemprego, tô muito preocupado com os empresários, tô muito preocupado com as pessoas. Porque nem todo mundo pode fazer o trabalho online. Tem muita gente que trabalha com braçal, né? Sim. E o que você me fala sobre isso? Eu acredito que isso vai passar. E que as pessoas têm que se manter em calmas. Acreditarem, né? Que nós temos um Deus que Ele é Todo-Poderoso. que nada vai faltar. Eu gosto muito da oração, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Eu acredito muito nisso. Então, eu digo às pessoas que tenham fé, e acredite que nada vai faltar pra elas. Porque a gente jamais teria ficado desamparado. A espiritualidade está nos auxiliando. Sempre, sempre. Nunca, jamais nos deixará. Essa frequência que tá mudando tudo, que a gente também tá passando pela frequência. O pessoal tá preocupado com o coronavírus, mas nós estamos numa frequência aí que tá turbulenta, tá muito turbulenta, né? São brigas dentro de casa, entre casais, entre pais e filhos, entre amigos. O que você me fala sobre essa frequência que tá aí na cabeça de todo mundo? Eu digo o seguinte, pra manter sempre a calma, respirar, né? Porque hoje eu atendo, sabe, aqui na clínica, as pessoas, elas não respiram. A respiração delas é só aqui. Não passa daqui. Pra cá não tem. Entendeu? Quando você respira, né? Você capta o prana. Então, o oxigênio. Então, gente, vamos respirar em primeiro lugar? Meditar? Se acalmar? A primeira coisa é a calma, né? Porque se você não tiver calma, tudo vai elevar a tua frequência, você vai conectar com frequências muito baixas. Então, você vai entrar isso pra dentro da tua casa. Você vai levar isso pra dentro da tua casa, porque tudo é frequência. Já dizia, ah, se acredite você ou não, né? É, porque você vê, né? Agora essa quarentena que estão passando, que estão aqui no Brasil, isso vai deixar as pessoas muito pensativas dentro de casa. Uma vai ser a depressão, a ansiedade. Na verdade, a gente vai cuidar de um vírus e vai vir essa doença que está aí no mundo, que é a depressão, a ansiedade. O que você me fala sobre sua clínica, por exemplo, trabalhar com a ansiedade, trabalhar com a depressão? O que você pode me falar sobre isso? Na verdade, a gente já trabalha com isso, né? Sim. Vamos falar fisicamente o que eu faço. O que que acontece? Hoje, o ser humano come cinco quilos de veneno ao ano. Ah, drogtox, foi comprovado cientificamente. Você, parando pra pensar, pra onde que vai tudo isso? O nosso fígado, ele é o nosso órgão do bom humor. Se ele está carregado, você vai ter um péssimo humor. Então, o agrotóxico, ele vai parar principalmente no fígado, nos rins, nas glândulas, alterando o teu humor, fazendo com que você não enxergue nenhuma saída pra tua vida. Estagnando os teus projetos, porque tudo fica difícil. Então, a primeira coisa que a gente faz com o pessoal que chega aqui, a gente vai limpar. Porque eu não posso pôr nada dentro de algo que está cheio. Então, limpeza é o primeiro passo. Depois, a gente vai trabalhar com oxigênio, oxigenar, ensinar você a respirar, equilibrando as energias, limpando, colocando energia nova. Eu vou ter algo de novo, nova visão. O depoimento de todas as pessoas que passam por aqui, elas falam o seguinte, que após a desintoxicação, parece que o mundo se abre à frente delas. parece que ela não estava enxergando o que ela tinha que enxergar. Mas, gente, é óbvio, né? Porque a gente tirou os agrotóxicos, aquilo que é o projeto da não-luz, que é calcificação da glândula pineal, né? Então, isso vai limpar, vai te dar uma visão nova, projetos novos vão surgir. E você vai ter algo pra caminhar que é bom, que é belo, e a tua missão de alma. Outra coisa, a 5G, que tá aí, você como uma reikiana, né? Todo mundo sabe que vai ser uma ferramenta muito importante, vai ser o reiki na 5G. O que você me fala sobre a 5G? Bom, eu queria até passar, né? Você... Hoje, né, o reiki ensina o quê? A aplicação no timo, né? Aumento da imunidade. Então, elevação da frequência. Quem que quer ficar na 3D? Eu acredito que ninguém quer sofrer, né? Então, todo mundo quer se elevar a 5G. A 5G é frequência alta, luz, amor, paz, compreensão, viver em harmonia, né? Acho que todo mundo quer isso, mas pra chegar a isso, você tem que se libertar daquilo que não é mais teu, que não é mais conveniente pra esse mundo. Elevando-se a tua frequência, limpando-se fisicamente, emocionalmente e espiritualmente pra se elevar a 5G. Tá bom? Eu acredito que seria isso, ao meu ponto de vista. Tem umas perguntas aqui. O coronavírus... Você acredita que o coronavírus já existia? Ou você acha que isso foi criado em um laboratório? Isso mandaram no WhatsApp. Eu sei que é uma coisa se você responde, se você sentir. Entendeu? Mas estão perguntando só pra não dizer que eu não fiz a pergunta, né? O que eu acredito? Eu acredito muito que ele foi criado em laboratório. Só que... O que que acontece? A minha visão que eu tive, eu vi ele sendo modificado no laboratório, mas ele já existia e nos animais. não existe. Lá eles comiam tudo, né? Eles comiam tudo. O que que é que eu falei? Ele... A minha visão foi que ele já tinha nos animais, só que como eles viram o poder dele e uma visão, eles tiveram uma visão financeira, né? Lançando mais esse vírus pra poder se beneficiar. Só que eles levaram esse vírus ao laboratório e modificaram pro ser humano poder adquirir ele, tornando-o mais potente. E... Qual é as dicas que você fosse pra dar agora cinco dicas pras pessoas? Qual as dicas que você daria pra se prevenir contra o coronavírus? Como que ela pode, eu digo, sendo um conselho de uma terapeuta, né? Não o que a gente vê num jornal que a gente vê por aí, porque aqui teve galáctica expansão de consciência, oncologia, espiritualidade, você como uma pessoa espiritualizada, né? Que eu tenho certeza que a gente vê que você já mudou até o rosto, que você recebe as mensagens. Quais mensagens que você passaria pras pessoas? Em primeiro lugar, né? Tomar todas as providências, né? Fisicamente, porque infelizmente a gente tá num mundo físico, né? Acredita assim, ó, uma das dicas muito legal, o pessoal tá investindo muito no tal do álcool gel. Gente, vamos investir mais no vinagre de maçã. O vinagre de maçã é muito bom. Vamos fazer água de ozônio, se você não tiver, procura algo que seja, que tenha perto de você, tá? Não acredite nesse vírus, não dê poder pra ele. É isso que eu tenho mais falado pras pessoas. Prevenir, sim. Eu não tô usando máscara, porque eu não acredito nele. E tudo que eu não acredito, ele não se manifesta no meu mundo. Então, se prevenir é uma coisa, agora dá força pra ele crescer ou tá bem diferente, que é o que as pessoas tão fazendo, né, Dorinha? Eu não estou julgando ninguém, mas as pessoas tão dando força pra ele crescer. E eu gostaria muito, sabe, pedir encarecidamente aqui, do fundo do meu coração, pelo amor ao planeta, que vocês conectem com a energia da luz, conectem com o amor, com a perfeição que existe em vocês, elevando a frequência que tem dentro de vocês, usando essa luz pra que vocês tornem-se imune, não só a esse vírus, mas a tudo que é negativo que chega até vocês. Outra dica que eu diria é sempre a mais, como é que eu vou dizer, suplemente, tome chás, chás quente, né, que é muito bom, ele não gosta de frio, ele não gosta de calor, desculpe, ele gosta de frio, então, não tome nada gelado, não come nada gelado, porque se ele entrar e não encontrar um corpo pra eles desenvolver, ele vai embora, como entrou, ele sai. Gente, isso é mais simples do que vocês estão imaginando, isso é muito simples, mas as pessoas não estão entendendo a mensagem. E a sua clínica faz algum tempo, algum tipo de atendimento online? Você atende online aí na sua clínica? No momento, eu não atendo online, eu posso ajudar, auxiliar, mas eu não tenho tempo de atender online, que a gente atende muita gente aqui, sabe, Dorinho? Tem dias que a gente atende 20 pessoas, 22 pessoas, todas as pessoas, elas vêm de fora, elas se hospedam aqui, a gente tem a oxogênioterapia, né, ela tem uma duração de 18 dias, 10 dias, depende do caso, né, então, assim, no momento, eu ainda não consigo atender online, mas é um projeto que eu tenho pra começar daqui a pouco. qual são as especialidades da sua clínica? Aqui a gente trabalha com desintoxicação, ozonioterapia, ortomolecular, terapia de reiki, trabalhamos com oxogênioterapia, né, e seria isso. A gente tem a técnica de barras também, que a gente também atende, massoterapia, pedras quentes, e temos outros profissionais que também atendem aqui, que é a acupuntura, né, e yoga. Ortomolecular, você pode falar um pouco sobre ortomolecular? Ortomolecular é a suplementação da célula, né, então, como eu faço a limpeza da célula, eu oxigeno a célula, e eu tenho que nutrir ela também. Então, a ortomolecular, ela é nutrição, né, a cada pessoa, por exemplo, tem pessoas que chegam até mim com excesso de peso, ou ela não sabe mais o que fazer para reduzir peso, então, ela vai, ela quer saber por quê, então, o que que acontece? A ortomolecular veio o quê? Me dizer qual o órgão dela que não está trabalhando direito para que eu possa trabalhar nele e desintoxicar e nutrir ele. Quais os nutrientes que estão faltando? Por exemplo, se ela está comendo algo que é em excesso e não tem necessidade, está comendo de menos outra vitamina ou mineral, aminoácido, que não há necessidade em excesso. Então, eu vou colocar a nutrição correta para ela ter um desenvolvimento e conseguir eliminar o peso. seria isso, a ortomolecular em resumo. E as pessoas para te acharem tem que ir até Santa Catarina, te acham no Instagram? Acham no Instagram. A gente, eu vou deixar o Instagram embaixo ali para ser postado para as pessoas poderem entrar em contato também. Tem a página no Facebook, tem os telefones, o WhatsApp. Olha, eu adoraria ficar com você mais tempo, mas a gente aqui na TV Galáctica são os horários meio corridos. Hoje, a Dona Vilma Amazone, ela não vai comparecer aqui, mas a gente vai fazer online com ela amanhã. Daqui a pouquinho, Cris de Pascual, daqui a pouco está aí com a... Vou estar aí com a Doniana Tamborilho, nós vamos fazer o atendimento dos abortados à distância, que é a segunda parte. Muito legal. a TV Galáctica deixa aqui de portas abertas para você estar aqui com a gente quando tiver outra oportunidade. Eu agradeço. Eu queria que você deixasse seus contatos, deixasse uma mensagem, deixasse tudo que você tiver de contato. Eu vou deixar você agora à vontade. Simone? agradeço a todas as pessoas que estão aqui assistindo e quero dizer que sou grata por esse momento e nesse momento tão difícil que estamos passando, né? Mas para poder dar uma luz que eu quis estar aqui. Falando do ozônio, né? Dando uma luz para as pessoas que elas podem ter isso e que elas podem se utilizar disso, que é uma coisa mais natural do mundo, né? Que é o ozônio. você pode usar isso para se defender nesse momento que ele é fantástico. Ele trata para você ter uma ideia de 266 tipos de doença. Então, o Cuba e a Alemanha são precursores de ozônio. E eu estou deixando aqui essa mensagem para vocês para que vocês procurem ozonioterapia onde vocês estiverem que eu sei que provavelmente é longe daqui. mas eu acredito que vocês podem deixar alguém que possa fazer aí e se precaver nesse momento. Eu sou grata por tudo e sou grata por estar aqui. E deixa seus contatos aí, hein? Os contatos são o Facebook. Eu vou deixar no... Posso deixar no link embaixo? Pode. Pode deixar você manda para mim e eu coloco no descritivo para o pessoal ou você também pode deixar. Tá bom? Não. Eu quero agradecer. eu quero agradecer muito você a sua equipe que é maravilhosa o rapaz que me deu da câmera o pessoal da sua equipe dessa clínica maravilhosa e como que está aí em Santa Catarina o pessoal sobre o coronavírus? Eles estão assustados, né? Não é de ser diferente, né? Está todo mundo assustado todo mundo com medo, né? e estão tentando se precaver das melhores formas possíveis, né? Inclusive aqui já acabou o álcool gel já acabou bastante coisa, sabe? E o pessoal está com medo mas vamos vibrar numa frequência para que todo mundo passe por essa e lá na frente a gente possa sentar e rejuízo. Quero te agradecer de novo ao nome da família Galáctica aqui da TV Galáctica da minha esposa Karen Rodrigues agradecendo você também que ela está em gravação Muita luz a todos vocês Obrigado, hein Simone? Eu que quero agradecer a você pela oportunidade de poder mostrar nesse momento o que a gente precisaria mostrar cumprir mais uma missão que eu considero a minha vida como missões Tá bom? Muito obrigada Obrigada a todos que participaram nessa live Obrigado pessoal e até daqui a pouco estamos aí com a Doriana Tamborim Tchau Simone Obrigado, hein? Tchau Muito obrigada Nada Tchau pessoal Até daqui a pouco Tchau